Música a eleição não se vê mas eu vou falar com a voz que o primeiro-ministro a voz de governo vou preocupar um pouco de edição vou pintar o pinto a estrada foi bonito vou pintar ter o povo vou pintar a menina galabó se está bom a mim gosta de conversar bom enquanto a outra não conta o mar se tocou e falar tudo maneira tudo maneira com o fã se bonito porque bonitos o fã se bonito para entrar na palácio diz que se diz que se o colegas vai naquilo falando com a boda ser o presidente de concordia vai naquilo com a bunda bailar para baixo do presidente de concordia vai naquilo concordia como se é tão enganado pelo grupo de gente que engana a menina tem a morte se ele vai estar contou é engana a menina é o grupo que estão atrás de tempo de turma é o grupo que está na governo está pinta gente pinta gente pinta gente pinta gente pinta gente que jomar ficou não olha os e firma não é que esse bom ódio na outra semana que a firma lhe não fala com a brema tem que ser o primeiro-ministro custa que custar mas você se progou a gente tem medo na eleição ele são e povo povo que está decidido ninguém que está falando custa que custar não o tempo votado não a mulher fala custa que custa 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 alguma porque posso vir com a nunca brema dias pantal säga bom ôdio a pequena cumprisa um as manchas Então é o que você jáочеAR? A minha hora. É verdade por isso. Gente, você não é uma criança. Tem gente para que se achevê-la, porque ela tem uma hora. E a do Stephen, tem uma pressão. Você já acha que não tem nada a.. Está nessa. A gente olha ali porque eu sei lá mesmo nunca, 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 nunca nunca, 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 um filho de Guiné-Bissau talvez Cabral que eu nunca conheci ele que manda notar que esse ideia é o comidante Cabral nunca não ouviu na Guiné, um político que tem, que tem a massa de povos, mas domingos, quer dizer, domingos nunca tá puro fastial sinceramente, diner vamos dizer só, diner 2014, que o domingo entra na cenário político de Guiné-Bissau, diner 2014 que é filho de gente pega saboteado disfamação, coba mal mas tudo é gente que tentando tomar poder a força pra poder vanguluzir aquele pé, gente pode confiar neles cada dia que passa pela de domingo é tão sinto pequenino tudo, o dia que é contra que tem por domingo é tão sinto pequenino, domingo de povo a menina não conta a voz com a dom, não conta de a voz sem